o sol o jogo demonstrado hoje é o bom vermelho nintendo ds eu tenho um jogo salvo aqui ó vou mostrar para vocês o cara é um jogo muito muito viciante um poderzinho aqui é uma bomba pronto jogo muito viciante muito divertido começou bom vamos ter daniel certo quase que eu bigodei agora acabei com os monstros agora é só procurar a saída isso aqui mantém aquele padrão do pipirama lembra aqui a saída que achei a saída já fiz merda velho estourei uma bomba na saída porra mais uma né caraca que bicho tá tempo sim ai vou tirar mais um que merda que besteira ali duas bombas e os itens interessante esse jogo seguinte por exemplo eu vou selecionar mais o que eu quero posso a hora que eu quiser eu quero mais uma bomba pá eu quero botar mais tempo eu vou correr mais mais uma bomba viu então você pode usar na hora que você quiser isso que interessante só que uma coisa que eu achei que eu não gostei nem que eu não gostei é que eu achei que achei diferente nos outros que eu jogava quando você pegava a bomba relógio aquela luzinha que dá o poder de controlar o tempo da bomba você pegava ela usava até você tom tomar um esbarrão ou perder sei lá ou explodir aqui não aqui se você selecionar ela você usa temporariamente não é que não é que é ruim entendeu só que você é um item que se torna descartado eu acho que eu tô falando até achando aqui ó tem relógio aqui ó esse aqui ó tá olhando pra ver vou colocar mais perto assim ó ó a luzinha aí ó entendeu como é que seja ruim mas só que eu tô acostumado a usar ela direto tá quase saiu hein e aí caramba mais que eu me escolho agora e é quase que eu me escolho como a telinha de baixo e vocês já viram não pode deixar mostrando não o cara o gameboy o gameboy DS nada disso o gameboy eu fiz muito tempo gameboy tanto que eu tenho até fitas de gameboy tive todas as pokémons zelda uma das zelda claro aquela oracle of ages oracle do tempo não lembro o nome não então eu sempre tive o portagem assim mas o DS ele é demais mas é muito maneiro e ele não tem uns defeitos que os outros tinha ele é recarregado a bateria recarregado tem a canetinha estilos pen para você mexer em aplicativo em aplicações desenhar para mim é um minigame completo deu para ser ali além de você poder ter o seu 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 jogos que você gosta você pode ter outras paradinhas também como desenho entendeu tem aplicativos que eu já vi já é calculadora esse negócio aí a bombinha não que seja tão útil mas tipo assim eu acho interessante o exemplo aí você tem um espaço 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 de tempo para brincar você poder tendo aplicativos ainda não tem formato bacana isso aqui é dedicado a jogos na casa seu controle não é que nem no androide tipo assim tem muito jogo de androide bacana mas o DS assim eu acho eu acho muito show mano entendeu muito maneiro a tela de baixo é sensível a toque de cima e a mais para jogos dá para jogar os clássicos entendeu dá mais uma participada aqui aí me fez merda sem querer eu fui lá para a tela de baixo tem problema não vou ter que eu vou poder da bomba que a bomba tá muito fraquinha é bom um dos alta que eu joguei do 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 DS eu não gostei não gostei porque eu tava esperando alguma coisa em torno de tipo do super nintendo entendeu não gostei porque usa a caneta não gostei não o sony que também usa a caneta não gostei não sei se é falta de costume treinar mas eu não cheguei a curtir o jogo não eu acho tipo assim tem certo tipo de jogo que não tem como mexer muito nessa jogabilidade tem que ser aquilo ali mesmo no modo clássico mesmo não quer dizer que seja ruim mas eu não achei bom que seja ruim mas eu não achei bom compreenderam de repente alguma pessoa aí porra jogar e caralho vai tentar mesmo sério de repente alguma pessoa que jogou e achou bacana eu não gostei nem do sony que que usa a caneta para controlar não tipo assim não curta o jogo porque certo tipo de jogo tem que ser aquilo ali mesmo né sony que por exemplo mario mario para tudo movendo a caneta não tem lógica o barato do mal é pular como o sony também é pular você pular no na paradinha pegar a moedinha pegar a argola do sony que eu achei a caneta tipo assim eu acho que eles quiseram forçar um jogo um jogo que é bom foram forçar para poder pegar no ds já tem suas funções tem mas eu acho que a caneta é secundária é uma função que não é para ter não é para ser padrão do jogo você seleciona o item no mario por exemplo um cogumelo para selecionar o item é bacana eu vou finalizar o vídeo aqui então pessoal que é o lance desse vídeo era para mostrar o jogo eu recomendo legal o jogo é muito bacana ele eu sei quanto sempre cortou os originais que tem que ajudar a empresa que faz né desenvolver um jogo desse aqui não deve ser fácil não é barato também eu recomendo que compre o sempre jogos originais eu estou comprando a chique dele aos poucos estou comprando usada porque o nintendo ds ele é um videogame já defasado para agora né agora temos o 3ds outros modelos mais moderno mas esse aqui eu achei maneiro é o primeiro que eu tenho esse 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 padrão aqui no padrão ds né e que acontece e vou adquirir também o 3ds entendeu só que eu não quero comprar novo eu vou esperar poder comprar um usado entendeu tem um novo muito caro mano o aparelho é caro porque aqui no brasil todo mundo sabe que os aparelhos são caros para caramba então então esperar pegar um usado aí que não aparelho que assim que eu vou ter como console principal para diversão para me usar vez de quando chegar do trabalho quero dar uma jogada ou até não na rua mesmo na fila de um banco sei lá esperando alguma coisa ele tem fone de ouvidos onde ouvido é maneiro mas sabe como é que o brasil é que você pode ter um console novo da atualização da atualização da qualidade é meio caro né é que nem esses aparelhos novos aí como ai tô sentindo que eu fiz besteira tô sentindo não eu fiz besteira essa moeda ela é chata a beça só que eu vou ferrar logo ela antes que ela me ferra eu tô sentindo que ela quer me ferra antes pô ela pensei que ia me matar pô mesmo na folha eu fiz outra merda caraca ô nam neighboring tá muito forte mano tem como não é Força boa, mano. Agora tem mais um lá ainda. Porra, tá de sacanagem. Deixa quieta então. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção aí. Se inscreve no canal aí. Se quiser ver algum jogo de DS, bota aí no comentário aí, entendeu? Que eu vou estar tentando trazer pra vocês. Muito obrigado pela participação. Um abraço. Fui.